Oi gente, pois é, Bolsonaro tira dos pobres para dar para os ricos. É um novo tipo de Robin Hood, ao contrário, e nós vamos trazer alguns dados aqui que fortalecem essa concepção. Que é uma denúncia poderosíssima do governo atual, que demonstra que mesmo em uma situação de crise, realiza cortes nas partes mais fragilizadas da sociedade, enquanto continua dando renúncias fiscais e subsídios para os setores mais beneficiados e mais ricos do país. É a injustiça brasileira em proporções inimagináveis, mas que está acontecendo e que talvez quem conhecesse um pouco mais da trajetória do Bolsonaro pudesse imaginar que era exatamente isso que iria acontecer. Se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo. Eu sou o André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nossos apoias e nossas fontes no comentário fixado. Essa é uma reportagem de Celeste Silveira. Não vou ler a reportagem toda, só vou tentar pegar os dados. De dados trazidos pelo repórter Paulo Moreira Leite. Aqui são dados, a maioria deles, todos oficiais. São números oficiais que registram a agonia do Minha Casa Minha Vida, que já foi o mais ambicioso projeto de moradia popular na história do país e um dos maiores do mundo. Ajudava a criar empregos para os operários e residência para quem não pode comprar, além de assegurar ganhos que animam empresários a investir. Olha só, em 2018 o programa conseguiu 153 mil moradias na faixa 1 das famílias mais pobres, para quem o subsídio pode chegar a 90% do preço de cada unidade. Em novembro de 2019 o balanço de 11 meses mostrava apenas 54,5 mil residências foram entregues. Uma queda, assim, caiu para praticamente um terço, né? Um terço. É uma coisa, assim, uma coisa dramática no Minha Casa Minha Vida, que recebeu cortes absurdos, né? No momento que obedece o mesmo impulso nervoso central, a máquina que suspende as construções de moradias populares também reduz a proteção que era assegurada pelo Bolsa Família. Bolsa Família já tem várias reportagens sobre isso, eu posso trazer algumas delas para vocês, mas está se considerando um cobertor curto, que vai faltar dinheiro e tudo mais, né? Olha só, num país que está longe de se ter vencido a pior e mais prolongada crise econômica de nossa história, houve uma diminuição das famílias atendidas de 3,8 milhões para 3,1 milhões de famílias. Olha só a Previdência Pública, a fila daqueles que têm direito a receber a aposentadoria, mas são travados burocraticamente, já alcança 1,2 milhões de pessoas. A desculpa é que o governo ainda não se adaptou às regras da reforma que tentava implantar antes de ganhar a eleição. Ou seja, a burocracia bloqueando milhões de pessoas, mais de um milhão de pessoas a receber o benefício que eles têm o direito legal de receber. Pela primeira vez em duas décadas de benefício de prestação continuada, foram feitos 5.600 cortes e, ao mesmo tempo, 150 mil pedidos novos foram paralisados, ficaram paralisados. Isso vem de uma reportagem da Folha de São Paulo de 24 de 10 de 2019. Tecnicamente, costuma explicar essa situação de empobrecimento programada pela necessidade de controlar despesas do Estado. Argumento usado para justificar aquele teto de gastos que foi aprovado no governo Temer. Todos vocês se lembram disso. A emenda proíbe que o governo tenha gastos superiores à inflação do ano anterior. E ainda traz que, no Brasil, 1% das pessoas têm acesso a 25% da renda do país inteiro. Esses são apenas alguns dos dados dos cortes que o governo está realizando que impactam quem? Os mais pobres. Mas, ao mesmo tempo que isso está sendo feito, subsídios para o agronegócio foram mantidos ou estendidos, Renúncia fiscal que beneficia gente como o velho Davan e outros magnatas aí do grande negócio brasileiro. Do grande negócio brasileiro foram beneficiados por renúncias fiscais que alcançam mais de 340 bilhões de reais. 340 bilhões que só beneficiam os grandes. Os pequenos e médios empreendedores não estão sendo beneficiados por essa renúncia fiscal. Estados, e a gente não sabe o tamanho da renúncia fiscal do Estado, Estados estão realizando a renúncia fiscal, beneficiando grandes empresas e grandes negócios, supostamente para atrair a produção, que na verdade atrai, na maioria das vezes, para empregos de não grande qualificação. A maioria dos empregos gerados não têm sido empregos de grande remuneração. E pior, isso leva à chamada corrida para baixo, onde você dá todo tipo de isenção e destrói a capacidade do Estado em arrecadar recursos para se manter. É uma situação dramática, não é? Paralelamente a todas essas isenções para o grande capital, facilidades para o grande capital, benefícios para o grande capital, para as grandes corporações empresariais do Brasil, nós estamos vendo sistematicamente cortes nas áreas sociais, nós tivemos um longo contingenciamento da área da educação, diminuição dos orçamentos para financiamento de pesquisa, financiamento de bolsas, cortes praticamente em todas as áreas que envolvem educação, saúde, e obras para, como eu mostrei, para a população mais carente. O Brasil, ele já tem mecanismos de concentração de riqueza muito poderosos. O nosso sistema tributário, que tributa mais em consumo, por isso tributando percentualmente mais sobre aqueles que são mais pobres, porque se a maior parte da carga tributária está no consumo, e o pobre e a classe média baixa gasta entre 90% a 100% do que ganha no consumo, eles são mais tributados do que os mais ricos, que gastam apenas 15%, 15% a no máximo 20% do que ganham no consumo. Enquanto isso, dividendos empresariais não são cobrados, impostos, lucros em capital de giro são isentos de tributação, a chamada loucura do mercado financeiro corre solta praticamente sem tributação. E até o Paulo Guedes, sim, o Paulo Guedes, já que ele não quer aumentar o imposto de renda e o imposto sobre patrimônio, até ele tem falado sobre alguns impostos em transações financeiras. Só que, como um bom ultraliberal que ele é, ele quer uma tarifa sobre toda e qualquer transparência financeira, o que vai prejudicar também os pequenos e médios empreendedores. E prejudicar especialmente a produção que tem uma cadeia mais longa. Por quê? Porque a produção que tem a cadeia mais longa faz mais transferências, e com mais transferências vai acabar sendo mais tributada. Esse vai ser o imposto que vai acabar prejudicando o setor industrial, que é justamente o setor que nós precisamos mais investir e mais aprimorar. É difícil. Espera aí que eu vou beber um pouquinho de água aqui, porque é difícil. É muito difícil. O Brasil, ele é um país que eu costumo dizer que não é uma plena democracia. O Brasil é uma república oligárquica. Aliás, o Vladimir Safatle tem uma definição muito semelhante. Eu acho que, inclusive, a primeira vez que eu ouvi foi o Vladimir Safatle que deu essa definição. Mas o Martin Gillings e o Benjamin Page, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton, quando estudaram a democracia americana, disseram claramente que os Estados Unidos é uma oligarquia e que eles suspeitam que quase todos os países altamente capitalistas têm uma tendência a se tornarem oligárquicos. E para que não sejam, e essa é uma observação interessante de pesquisadores internacionais, incluindo aí Richard Wolff, Noam Chomsky e outros, para que não sejam, é necessária uma ação coordenada muito forte da sociedade civil organizada, de partidos políticos progressistas, de pessoas defendendo e lutando com unhas e dentes. É muito difícil, dentro de um país capitalista, conseguir direitos sociais, tributação progressiva, tudo mais. E a qualquer momento isso pode ser revertido. Então há uma luta para conseguir e depois uma luta permanente para manter, para expandir. É uma coisa assim... A única coisa que dá uma certa esperança nesses países é que os países que conquistaram grandes direitos sociais, como educação e saúde, e a população experimentou o que é ter esses direitos, essa população passa a defender vigorosamente eles e até os partidos conservadores e mais da direita são obrigados a rever a defesa da privatização e a defesa da destruição dos serviços públicos no que se refere a esses grandes direitos, porque fazer isso se tornaria eleitoralmente inviável nesses países. E até nos Estados Unidos, o Donald Trump, para se diferenciar dos outros republicanos, mentiu para a população ao dizer que não iria cortar do Medicaid e do Medicare. O que não é verdade, porque ele cortou do Medicaid e do Medicare logo no seu primeiro, segundo ano de mandato, no meio do primeiro para o segundo ano de mandato, ele já estava cortando vários programas sociais que ele tinha dito não cortar. Enfim, gente, é uma realidade dura, difícil, nós precisamos, de forma bastante incisiva, criticar e manter acesa a chama e ter a visão clara que nós precisamos ter uma proposta alternativa de tributação progressiva, de incentivo à industrialização, de fortalecimento da classe trabalhadora, de fortalecimento do setor cooperativo, e precisamos unificar movimentos sociais de esquerda, progressistas, em torno de uma agenda econômica que beneficie as grandes massas da nossa sociedade para poder ter chances de voltar a vencer eleições, e não só vencer eleições, começar o trabalho árduo de transformar esse Brasil tão concentrador de renda, tão desigual, em um país mais democrático e mais igualitário. Não é fácil, não. Mas se cada um de nós fizer sua parte, se cada um de nós contribuir nessa direção, é possível formar um movimento com força suficiente para encaminhar essa transformação. Não esmoreçam diante do momento difícil que nós vivemos, não. Porque esmorecer e acreditar que não tem jeito é exatamente isso, e é exatamente com isso que essa agenda antipovo e ultraliberal pensa que vai fazer com a gente. Mas nós não podemos cair nessa esparrela, nessa tentação de fazer isso. O que eu tinha para dizer era isso. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe, e quem sabe se torne um apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.